O contato no Agora é com o vice-governador José Paulo Cairoli. Vice-governador, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia. E é bom poder falar contigo. Como foi a conversa com o Comando Militar do Sul? A intenção é colocar exército nas ruas no Estado? Felipe, há uma preocupação nesse momento, por orientação do nosso governador de cartório, que se converse com todos os poderes e se apresente a dificuldade que nós, como Estado, estamos enfrentando e precisamos do apoio de todos e que todos possam, de alguma forma, poder contribuir com esse desafio, que não é um desafio de hoje, é um desafio que eu acredito já por algum tempo. O contato que fizemos especificamente com relação ao Comando Militar do Sul é o encaminhamento, primeiro, da situação do nosso Estado e de que forma o Exército, sabendo que tem as suas limitações, que tem as suas determinações constitucionais, mas da mesma forma como estamos com a Força Nacional, estamos falando com os demais poderes e cada um, de alguma forma, vai nos ajudar dentro desse processo. Ainda é cedo pensar no que fazer, mas acredito que, ao longo dessa semana, é possível que tenhamos mais uma outra reunião e que podemos aliar alguma coisa. O Exército tem participado de grandes eventos, Eco-92, Olimpíada, Copa do Mundo, mas não tem feito um policiamento em outras épocas, em outras situações. A ideia é que o Exército vá realizar policiamento, como é que poderia ser utilizado? O que vocês pediram para o Comando Militar do Sul, já que, por lei, não pode o Exército realizar essas tarefas sem um ordenamento presidencial? Perfeito. Acho que é correta a sua colocação, porque exatamente não passa na nossa cabeça uma solicitação de policiamento. É que o Exército tenha uma possibilidade de fazer como controle de fronteira, como outros eventos que nós entendemos que é possível, que está dentro do seu escopo e dentro da possível disponibilidade para fazer parte dentro dessa preocupação maior nossa, que é a segurança. Mas eu prefiro me restringir a esses assuntos e deixar que a gente avance ao longo do tempo. Acho que tudo que se fizer e se falar antes pode não ser positivo e a preocupação maior é que se construa e que logo tenhamos as definições que possamos transmitir e possamos dizer isso publicamente. Uma avaliação sua a respeito dos primeiros dias da Força Nacional de Segurança no Rio Grande do Sul? O primeiro dia foi ontem, né? Sim. Na verdade, o que a gente tem que caracterizar e que nós temos que valorizar ainda mais a Brigada Militar, o que se colocou foi um acréscimo de pessoas, de homens, que estão ajudando, esses 160 homens que estão fazendo esse policiamento aqui em Porto Alegre. e isso aí tem nos fortalecido nesse primeiro momento, na certeza que nós estaremos dando outros passos para que se consiga aumentar o número de contingentes de policiamento nosso. Nesse período, que não sabemos ainda há quanto tempo, para que possamos dar continuidade a essa estratégia de ser mais presente nas ruas, principalmente nessas regiões que nós vimos que são as regiões de maior necessidade, de maior criminalidade, que são essas 19 cidades. Estamos agora fortalecendo mais em Porto Alegre, mas seguramente vamos estar trabalhando nas demais cidades. em 19 cidades que têm aqueles 85% da criminalidade. Em função do Paracelar... A gente tem dito no FBP, nunca se prendeu, nunca se aprendeu droga, tantas drogas, nunca se soltou também mais, porque se prende mais. Então, a gente tem um modelo que precisa ser previsto desde a necessidade de aumentar o número de espaço das prisões que passa por uma organização do nosso governo, sem dúvida nenhuma, mas que precisa que os demais poderes nos auxiliem e nos ajudem nessa construção, que não pode ser somente uma vontade do governador Sartori, se não for compreendido. E eu vejo que esse momento chegou e é por isso que nós estamos construindo em várias mãos um modelo que estaremos em um curto espaço de tempo encaminhando, apresentando e propondo. Em função do parcelamento de salário esse mês, Segurança Pública, Brigada e Polícia Civil prometem manifestações, paralisações. Vocês conversam com os sindicatos tentando evitar essas paralisações. Qual é a avaliação de vocês a respeito desses anúncios? São sete meses consecutivos onde há parcelamento de salário. A gente entende que é muito ruim para um governante chegar nesse ponto, mas nós estamos efetivamente com dificuldade de cumprir as nossas obrigações financeiras financeiras no prazo e tempo que nós gostaríamos. Salário é uma coisa, no nosso entender, a mais importante. E temos assim mesmo a dificuldade de poder cumpri-la por razões que já são do garantimento de todos. Essa queda da economia, esse agigantismo do Estado sem ter a contrapartida, tudo isso tem originado a falta de recursos, que sempre foi apresentada, nunca foi negada. Isso nós estamos falando desde o primeiro momento do nosso governo, desde lá de fevereiro de 2015. E isso foi anunciado que poderia acontecer como está ocorrendo. O esforço político que o governador Sartori tem feito, encaminhamento, a negociação, a nível federal tem tido, surtido efeito, mas ainda ele é pequeno. Tem vídeo que já foi com relação ao não pagamento, ao menos ao longo desse ano, o não pagamento da dívida e se disse naquela ocasião que isso representava um texto e que nós precisamos recuperar os outros que estão faltando esse esforço, esse trabalho que está sendo feito. O governador Sartori tem ido por diversas vezes no governo federal, reuniões com o presidente da república, reuniões com o ministro da fazenda, reuniões com o chefe da casa civil, quer dizer, nós estamos num momento de grande oportunidade de poder ser sensibilizado, porque o governo federal, o país, só tem capacidade de melhorar se os municípios e os estados melhorarem também. E isso é uma federação e, portanto, assim que nós vemos, assim que nós achamos que deve ser tratado. Cada um, logicamente, com as suas peculiaridades. O que o secretário Felps disse e disse com muita propriedade, nós não temos uma Olimpíada. Não existia essa Olimpíada que o Rio conseguiu colocar um recurso importante e que tinha salário com salários atrasados, pior ainda que a nossa situação, porque juntou um mês com outro, o que não ocorreu até agora conosco e esse é o que nós estamos querendo buscar, os recursos que são nossos de direito e, portanto, vemos a capacidade política do governador que vai avançando, vai podendo acreditar que ainda há espaço para se recuperar isso até o final do ano. Bom, vou repetir a pergunta só com relação a encontros. Vocês pretendem manter algum encontro com os sindicatos de polícia civil, com representações da Brigada Militar para evitar essas manifestações? Nós estamos falando constantemente, quer dizer, isso é muito mais, mas reconhecemos que isso é um momento difícil quando se fala em salário e é compreensível que os sindicatos ou que as pessoas se preocupem e tentem criar alguma pressão, mas nós temos alguns pontos que nos parecem importantes. Nós conseguimos até o dia 10 de cada mês, 11 no mês passado, pagar o final de todos os salários, então vamos dizer alguns no sexto ou sétimo dia do mês, então isso aí podemos dizer uma coisa normal em termos de alguma empresa, as empresas pagam dia 5, então não me parece que nós devemos olhar isso, se nós entendemos que as coisas estão avançando, olhar isso como com preocupação, sim, mas que é compreensível também, mas que o governo está fazendo todo o seu esforço para poder pagar o salário que reconhece. A segurança é a única categoria que teve o aumento significativo, importante aumento, todos sabem, só mais de 30% se considerar no janeiro de 2015 até o mês passado. só para uma última questão, secretário de segurança, Thaline Opitz e eu temos tratado o senhor como um superintendente da segurança pública, o senhor colocou no seu guarda-chuva, ou o governo, melhor dizendo, colocou no seu guarda-chuva essa questão aí da segurança pública. Felipe, esse assunto da saída do nosso secretário Jacine, que mais uma vez é importante que você diga, valorizar o seu conhecimento, a sua lealdade, a sua retidão ao longo desse período do todo. Não exime de nós não tomarmos algumas medidas talvez um pouco mais rápidas, um pouco mais rápidas. Quando o governador Sardori determinou a operação de segurança e colocou em mim essa responsabilidade, foi valorizar ainda mais o que tem, como importante uma decisão na função de vice-governador e estaria atendendo a esse por um período de tempo mais continuidade ao que o secretário Jacine programou, preparou, eu estou fazendo nada mais é do que fazer essa, cumprir essa missão, logicamente, com alguns poderes que o secretário não tivesse e talvez com uma rapidez maior que o momento urso necessita. É isso que está sendo feito e está sendo compartilhado com o grupo de gestão e avançando, para o meu entender, essas coisas que estamos fazendo com os poderes e que estão fazendo junto com todos o grupo de inteligência, o grupo da segurança, é com o intuito de destravar algumas coisas que a burocracia, que é o aparato estatal, em algum momento atrasa, atrapalha e que acaba não avançando. Então, muito mais, nosso papel nesse momento é isso, nós até esse momento, não conversamos ainda sobre qual alternativa ou que tipo de pessoa que se deseja colocar, mas sabemos que hoje isso é prioridade zero, ainda necessitando, logicamente, que esse assunto seja o menos, mais rápido possível, mas com mais serenidade que o momento exige e que a gente consiga ganhar, quer dizer, não perder o que se construiu e que se ganhe com a vida dessa integrante, novo integrante do governo. Não temos data portanto, só me diga o seguinte, de alguma forma, como ele virou uma referência nacional, já disse que a ideia dele é fazer consultoria privada e ir para outro lado, fazer um ano sabático até, mas vocês procuram o secretário do Rio de Janeiro para apelar pelo lado gaúcho dele, porque afinal de contas ele foi a grande estrela dos últimos anos no Brasil no que se refere à segurança pública e lá no início do governo era um nome que se dizia que vocês iam convidar para ocupar a pasta da segurança no Rio Grande do Sul. Beltrame, está no horizonte de vocês? A gente, nós em momento algum conversamos a respeito, citamos, é evidente que o Beltrame tem uma imagem muito positiva pelo trabalho que ele fez no Rio, mas eu acredito que o nosso secretário já assina se tivesse o recurso financeiro que o Rio designou em um período recente, nós teríamos talvez avançado também muito bem no nosso entender aqui no Rio Grande do Sul. Então, o nome, sem dúvida, não é importante, mas é muito mais importante a estratégia de governo e essa estratégia está voltada para entender o que nós acreditamos que é um basta na criminalidade ou reconhecer que nós precisamos melhorar e acelerar esse processo. Então, a pessoa e o nome Beltrame é óbvio que é um nome que já tem uma imagem muito positiva à gregaria, mas eu acho muito mais importante no meu entender é olhar que o governo Sartori está voltado para reduzir a criminalidade e, portanto, precisar ter um gestor com capacidade e que seja um conhecedor, se não ele, o segundo tenha um conhecedor profundo da área de segurança. José Paulo Cairolli, vice-governador do Rio Grande do Sul. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Obrigado, amigo Felipe, quero agradecer a vocês, da imprensa, a ti, Felipe, pela oportunidade de a gente poder falar para a sociedade certos de que nós faremos o nosso dever e vamos cumprir a nossa missão de melhorar a situação de segurança ou a sensação de segurança no nosso estado. Um grande abraço.